É verdade, desde a semana passada que vem circulando nos bastidores a possibilidade dos vereadores Tonho Nascimento e o vereador Ferrer assumir secretarias, assumir carro no município e abrir vaga para o supleme Foi o que aconteceu, o Tonho Nascimento não aceitou, não quer ir para assumir carro Diz que também não foi convidado pelo prefeito, pelo prefeito de Terino Manifácio Osso Mas surgiu essa conversa dando conta de que, por exemplo, o menino lá, o Diego Dantas, iria assumir a vaga de vereador em fevereiro Quer dizer, o primeiro supleme é Gambirota, que já está no mandato O segundo supleme, segundo se falava, estava impedido, porque a gente tem aquela operação Cidade Luz E o terceiro supleme seria o Diego Dantas Havia essa informação, mas eu conversei com o Tonho, você lembra que eu gravei com o Tonho E ele desmitiu, disse que não vai assumir cargo nenhum e também não foi convidado pelo prefeito Bonifácio Osso O outro seria o Ferrer Machis, que ia assumir a Secretaria da Agricultura no lugar de Eduardo Rabai Isso também não procede Eu conversei com o Ferrer, o Ferrer disse a mim que nem foi convidado e também não vai assumir secretaria nenhuma Vai permanecer no mandato Porque o Ferrer tem um trabalho muito voltado para a zona rural Nas associações, ele trabalha bastante nessa área da zona rural E aí por isso que o nome dele foi lembrado para substituir o Eduardo Rabai na agricultura Que aí quem ia assumir a vaga do menino lá, do vereador Ferrer Machis Seria o ex-vereador Edmilson Araújo, que é o primeiro suplente dele Mas só que isso não vai prevalecer, não vai acontecer Então continua do jeito que está mesmo, não vai haver mudança na Câmara de Vereadores em fevereiro Adilton, que história é essa que Nabô está sendo citado para um segundo bienio Disputar a mesa diretora da Assembleia Legislativa? É verdade, Marcos Olha, primeiro, para esse primeiro bienio já está acertado que o candidato é o Adriano Galdino Que já foi presidente da Assembleia, né? Aí agora já houve o acordo Ele tem o apoio de mais de 14 deputados, né? Da bancada A bancada parece que tem 22 Ele tem o apoio de mais de 14 Então ele está praticamente sacramentado Já está praticamente certo, né? O candidato vai ser o Adriano Galdino E no segundo bienio, sim, é que está havendo aí a disputa Nós temos aí em torno de 8 candidatos Inclusive, está sendo citado também o nome do ex-prefeito de paz e deputado estadual Nabô Vanderlei para a presidência da Assembleia, né? O nome dele está sendo cogitado, aí está sendo falado Se ele for, está sendo comentado, né? Sobre a possibilidade do nome de Nabô ser também um desses candidatos para o segundo bienio Se ele for, lembrando que nós já tivemos o Gilberto Freire Que já foi presidente da Assembleia Que ele já era radicado em paz Foi vereador em paz, né? E ele é natural de Sama Média Mas foi radicado em paz E foi deputado estadual Foi presidente da Assembleia Depois foi deputado federal Então, nós temos essa tradição aqui em paz Quem sabe, se o Nabô não vai, né? Terminar levando essa eleição Mas tem 8 candidatos já A Estela Bezerra já disse que não é candidata Não é candidata Já tinha descartado o nome dela A Estela Bezerra já disse